O local é próximo da Avenida Aracaju, na ponte do rio Anta. Uma grande quantidade de lixo se acumulou nesse local, nessa parte do rio, e tem causado transtorno para os moradores. Notamos que existem plásticos, também restos de materiais de eletrodomésticos, madeiras e até mesmo animais mortos. Segundo o relato dos próprios moradores, por volta do meio-dia e também na parte da tarde, quando o clima está um pouco mais quente, chega a ser insuportável ficar nas suas residências. Eles pedem providências por parte das autoridades, em especial essa semana, que é a Semana do Meio Ambiente. A gente mora aqui no fundo, tem esses negócios que o pessoal corta, joga, enrosca aqui, e joga animais, daí fica insuportável. Antes jogava também, enroscava lá no canto, daí nós pegava, tirava e descia. Mas agora não tem jeito de tirar, porque enroscou ali e não sai, não. A gente fica com esse cheiro insuportável. A gente, para almoçar, já tem que fechar a porta para poder almoçar dentro de casa, né? É terrível o feidor, o cheiro mesmo. Procuramos a Secretaria de Obras, mas não obtivemos resposta. Os moradores aguardam a resolução por parte das autoridades. Os moradores aguardam a resolução.